Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Oi pessoas, eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal 3Duce e a gente tá aqui no Diversão Offline Tô aqui falando com o Luiz Coelho, Luiz Coelho não, corta essa parte, que não é Luiz Coelho, cara, não é Tô falando Luiz Coelho E aí, salve Luiz Coelho Tô aqui falando com o Luiz Cláudio, perguntei o nome dele umas três vezes, tudo bom, senhor? Beleza, como que vai? Ele lembra o meu nome, né? E aí, aqui o Luiz, ele tá cuidando aqui da galera da Orbital, Orbital Games, né? É, oculta os jogos, mas na verdade é uma área de protótipos todos que a gente tá ajudando Então, assim como você é designer, que você é dentro, né? A gente tem alguma coisa aí pra dir? Spoilers É, spoilers Aí a gente tem uma galera que tá sendo gerenciada pela mansão das peças, a Orbital tá como gerenciadora De uma área que, cara, o Diversão Offline gosta de já há muito tempo, desde o início Colocar uma área de protótipos Então aqui vocês vão ver autores de vários lugares com as suas ideias tentando chegar até as editoras Então, talvez aqui a gente defina a editora Tem gente foçando aí, mas ninguém ainda fechou Se você já tem o seu jogo aí em casa, se você já comprou Conheci por aqui que esse negócio é fechado, bem na próxima diversão offline Ok, então é isso aí, ó Então, cara, parabéns pelo trabalho de vocês Vocês trazem as mentes criativas pro público que quer conhecer eles, né? Então, assim, a área tá muito bonita Então, fica de olho os jogos da Orbital que estão saindo, né? Alguns jogos de vocês já Então, quer mostrar alguma coisa? A gente tem muitos jogos A gente trouxe aqui uns seis protótipos De jogos que estão sendo lançados a partir do ano que vem Onde tem jogos de algumas horas Jogos de cinco minutos Jogos pra duas pessoas Jogos pra até umas oito Jogos que trazem alguma história pra usar em escolas Jogos que são só pra diversão Então é uma variedade de coisas com jogos de autores de Brasília A nossa ideia é que a gente tá sediado lá, um pouquinho longe de algumas editoras Então a gente tá surgindo agora também com uma editora Pra dar um mostro nesse momento Beleza, futebol Então, manda um salve aí pra nossa galera, né? E tentar convidar eles a repetir pro nosso evento, né? Que diversão final é isso aí A gente fazer propaganda Passar na frente da gravação, assim E convidar a galera Isso daí Então é o seguinte É um cara que faz jogo É um cara criativo Quer o teu trabalho bem apresentado Já sabe com quem falar Abraço Música 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 Música